E voltamos com o URC. E vocês votaram e decidiram. E o vencedor dessa semana é... Prontos para um novo duelo, vamos conhecer os Gladiadores do Terceiro Milênio. Aqui é o Gabu. Não, não é a Sajic. E hoje temos um duelo épico. De um lado, ele que vem guiando os homens e habitantes da Terra-Média desde seus primórdios. Outro ouro cinzento, agora o branco, já derrotou homens, orcs, Uruk-Hais e até o terrível Balrog. Conhecido como Mithrandi, até mesmo Stari, é ele, Gandalf. E do outro lado, este homem é famoso em todo o mundo dos bruxos, por seus feitos e descobertas. O único ser humano na Terra que possui uma fênix como mascote. Dono de poderes e conhecimentos inimagináveis, ajudando até mesmo depois da morte. Seja em pensamentos ou através do seu retratos, ele não é um, ele é Double Torn. Let's look, The Fighters! Let's look, The Fighters! Let's look, The Fighters! E então, Nerds Renegados, quem ganha essa? Vote no site RenegadosCast.com ou no Facebook Renegados.rz Let's get ready to rumble! 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 Let's get ready to rumble!